Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Subaru SVX e um passe do Backstage. A lojinha tem esses dois carros aqui, mas eu prefiro pegar aqui um passe do Backstage. Radar de velocidade. Tem que ser um carro americano de 1990. Vamos ver se esse aqui consegue. Vamos ver se esse carro BR consegue. Olha o aerofólio dele, que louco. É 240, né? Está compartilhada a tunagem dele, tá? Bateu 260, redondo. Está compartilhada a tunagem dele, tá? Está compartilhado. Aqui é uma área de velocidade. Tem que ser um americano dos anos 90. Por enquanto, o sazonal aqui está fácil. Vamos ver se esse carro aqui é o mesmo carro, tá? É um Escort, viu, gente? É um Ford Escort. Acho que eu vou mostrar ele, porque às vezes o pessoal fica na dúvida, né? Eita! Aqui era quanto? Acho que aqui era mais, não era? 211. Está compartilhada a tunagem dele, tá? Está compartilhado. Desbravador. Tem que fazer em menos de 28 segundos. Nú. Bora aqui, ó. Esse aqui eu estou lembrado mais ou menos disso aqui. Tem que passar por baixo da ponte. Vamos lá. Mesmo carro, mano. Cuidado com as árvores. Ali, ó. Já estou vendo. Esse aqui parece ser fácil, hein? Esse aqui parece ser fácil, hein? Menos de 28 segundos. Foi. Pode pegar o carro. Um carro só aqui já dá para você fazer todos os desafios de boa. Está compartilhada a tunagem, viu? Corrida de estrada. Classe C. São três corridas classe C. Está compartilhado o Toyota 86 classe C 2013. Amanhã a gente vai ter a live do novo update. Esse sazonal aqui, ele está... Esse evento aqui está fácil, tá? Esse evento aqui está fácil. Mano, depois vocês olham lá o vídeo, cara, que eu fiz lá do Aceto Costa. Hoje, mais tarde, eu vou fazer o modo campanha dele. Tem o modo campanha lá. Achei legalzinho. As corridinhas. Uns carrinhos bons de controlar. Mano, é muito bom você poder jogar um simulador de corrida mesmo. No simuladorzão, no controle. É bom. Eu sou fã de controle, cara. Eu estou gostando, viu, Jefferson? Cara, ou se o Aceto Costa Competizione tivesse, velho, essa física, aí a gente ia ter um Aceto Costa Competizione, Aceto Costa normal. Fala aí, Gustavo. E o Forza, né, também. Nossa, um monte de jogo de corrida legal. O Motorsport continua sendo minha paixão, né? Mas quando aparece um joguinho novo aí, a gente não pode deixar de fora. Eu falei até para o Arquimil recomendar para o estéreo. Depois eu vou passar o vídeo para o Igão. Igão, ele vai ter conteúdo para caramba. Eu esqueci, eu vou falar com ele depois. Para ele ver o vídeo lá, para ele fazer esse esquema aí. Eu vou testar uns mods. Por enquanto, eu não usei nenhum mod de carro. Não baixei Chutoku. E tem como colocar uns gráficos. Moço, hoje eu acordei na vontade de jogar, sabe? Aquela corridinha com a BMW lá. Mano, eu não sei o que o cara fez nas configurações de controle, mas ficou bom, viu? Moço, ficou bom demais para segurar o carro. Corrida de estrada, classe S. São três corridas com essa imagem. Está com partilha da Ferrari F50, Lotus Elise GT1, McLaren F1, McLaren F1 GT. É corrida na chuva, meu parceiro. Esse carrinho aqui aguenta o tranco, bora. Bora, bora. 90 FPS. Na chuva, hein? Achei que era aquela pista pequenininha, a Chihuahua. Achei que era Chihuahua. E o update de amanhã? Sai daí, Bruno. Se eu sou fonho? Rapaz, eu acho que eu sou meio fonho às vezes. Eu não sei por quê. Você acha que eu sou fonho? Eu não sei por quê, não. É porque eu acho que é porque de manhã, assim, sabe? Fonho. Fonho. Fala aí, fala aí. E a licença? Sai fora, ô. Rapaz, esses caras, eu vou falar para você, velho. Essa pista aqui parece um joinha. Oh, caramba. Essa pista aqui parece um joinha, velho. Essa parte aqui, ó. É a pista do joinha. Deixa o joinha aí, velho. Deixa o joinha aí. Bora. Acelera, 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 acelera. Muka, tem alguma dica para jogar com câmbio manual com embreagem? Escreve exclamação FH5 dicas. Tudo junto. Lá tem um vídeo de como treinar para você pegar a manha de jogar com câmbio manual. Ou você pode olhar na descrição de qualquer vídeo aí do canal. Tem a lista de dicas. Aí você clica lá e tem. Fala aí, João. Ninguém vai lá no fórum. Ô, vou falar para vocês, João. A votação aí do backstage está boa, cara. Está boa, viu? Ford GT e Koenigsegg. Salem e aquele Honda. Caça ao tesouro. A gente tem que pegar uma Lamborghini Diablo. Pega uma Lamborghini Diablo aí, tá? E a gente tem que pular a placa de perigo da cordilheira. A placa de perigo é essa aqui, ó. Olha o nome dela lá. Eu peguei a Diablo GTR, tá? Mas a Diablo normal também funciona. A tradução está toda errada disso aqui, hein, velho? Ah, essa aqui pula. É 192 estrelas. Deixa eu ver. Ixi, pulou, ó. Está bem aqui, meu parceiro. Aqui, ó. O tesouro aqui, gente, ó. Pronto. Desafio de foto. Tira uma foto de um Toyota MR2 GT 1995. Só tirar a foto dele. Corrida online. Está compartilhado o Skyline 1993. Mano, eu vou falar para você. A concorrência para jogo de corrida, ela está bem... Mano, porque tipo assim, o Forza Motorsport e o Forza Horizon são fortes. Aí o Decru não está mal das pernas. Aí, tipo assim, se for lançar um grid aí, ó, no mercado, né, irmão? Tem que ser muito bom. Olha aí, velho. Que bonito esse eclipse. Que bonito. Da hora, viu? Eu tinha um eclipse. Eu não sei por que que não apareceu para me pegar ele. Eu tenho. Bora. Já perdeu o cheque, vi. Rapaz, eu tenho um eclipse classe A. Por que que não apareceu? Será que não está favoritado? O eclipse é um carro bonito, né, velho? É outro carro que... Nossa, aquele eclipse do Igão é muito bonito. Igão deixou perfeito aquele eclipse, velho. Roda, suspensão, muito top. Carro é... Podia lançar um novo eclipse, né, cara? Podia lançar um novo eclipse aí para a galera. E o maluco está vindo ali, ó, com o eclipse dele. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Acelera. Ih, a arrancada desses carros em AWD é muito boa. Ai, ai. Oh, o pessoal do Foser disse que amanhã ia ter uma uma surpresa aí para a galera. Será que vai ser algo assim massa ou... Mais do mesmo? Será que vamos ter algo especial? Ah, é B. É B. Esse evento é B, né? Meu eclipse é classe A. Ah. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi, meu brother. Pronto, pronto. Bora fazer um Event Lab. Classe B. Bora entrar aqui nesse evento. Tem um Alpine compartilhado. Tem um Ford GT 1970. Muito legal. Tem um Lancia Delta. Tem um Mini Cooper. Vamos lá. Vamos ver esse Event Lab aqui. qual é a nota que a gente vai dar para esse evento aqui de Rally. Vamos lá. Já quebrei uma plaquinha ali. Ué, é... Espera aí. Cadê a terra? Ah, aqui, ó. Porque meu carro, ele anda bem na terra. Não é no asfalto. Na terra, ele é bruto. Ó, eu gostei já, viu? Já gostei dessa pista aqui. Já... Bem feita, tá? Bem feita. Se fosse asfalto também ia ser muito boa, hein? Muito bem feita. A classe para o evento é muito boa também. Checkpoint aqui está pequeno, hein? Botar no modo online esse aqui com o checkpoint desse aqui vai dar ruim. Está bem estreito, né? Muito bom. Fala aí, Henry. Event Lab aqui vai dar dois ou três pontos, né? Acho que é dois ou três pontos para a gente. Esse carrinho aqui, ó. Rally Classe B. Hum. Brabo. Gostei. O tamanho da pista é muito bom também, né? Não é aquela pista 300 quilômetros. Outra coisa que eu estou gostando no acerto é que ele é igual ao Gran Turismo 4. As corridinhas lá, é... Você vai fazer o modo campanha, três corridas. É um evento, né? Um evento de uma categoria tem três corridas. Aí você entra em outro, três corridinhas. Aí já o Forza é cinco eventos. Cada evento tem três, trinta corridas. Cada corrida tem vinte voltas. Pelo amor de Deus. Aí no final você ganha um carro que não presta para nada. Pronto. Falei. Boa tarde, Gilberto. Quase que eu perco o checkpoint ali, véi. Vamos abrir a última volta aqui. Bora que duas horas da tarde eu tenho que cortar o cabelo, véi. Duas horas daí já vai dar uma ali, ó. Bora, 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 bora. Tem que fazer isso aqui rapidão. E você sabe, né? Quando eu faço o vídeo correndo, é título errado. É a thumbnail errada, com o nome errado. O último vídeo que eu fiz está faltando um acento se conflexo. O último vídeo não tem acento se conflexo. Ainda bem que ninguém me cobrou. Né? É metal, é brava. O último não tem. Pois é. Mano, eu não sei o que acontece, véi. Quando eu faço um vídeo de uma hora... Mano, até o vídeo ficar pronto. É duas horas e meia. É uma hora para gravar um vídeo. E mais uns 40 minutos para editar. Nossa, véi. É brabo, viu? A capa de vídeo também. Se for para fazer uma capa de vídeo boa... É mais meia hora, fio. Aí, ó. Só aí vai duas horas já. Como é que é? Você aquece a garganta? Me respeita. Oh, esses caras aqui, moço. Você que aquece a garganta, seu boca quente. Sai fora. Um boca quente desse aí. Você que aquece. Sai fora, metal. Bora fazer o Fosatom. Obtém e dirige um Toyota Supra 1998. Olha ele aqui, mano. Tem várias versões. As classes mais baixas são os modelos mais fáceis de controlar, tá? Dirija por 8 quilômetros. Mano, o retão aqui, ó. A maior reta que tem no jogo, dá 8.8 quilômetros, tá? É só você ir até lá. Quando aparecer a mensagenzinha, já era. A versão da classe S1, ele sai um pouco de traseira. Mas para andar aqui é muito rápido, mano. Você faz isso aqui rapidão. Agora a gente tem que vencer uma corrida de rua. Corrida de rua são essas aqui, ó. Esse evento aqui, ó. Só pode carro classe A ou classe S1. Se for pegar S1, quem não manja, liga o controle de tração. Aperta devagar o acelerador. Porque, mano, isso aqui é brutalidade. Isso aqui é brutalidade. Ó. Meu Deus! E o freio? Como é que tá? E o freio? RWD, o freio é muito bom, né? E esse aerofolão? E esse aerofolão? E esse aerofolão? Ele tá com o design daquele Hot Wheels de 2022. Hot Wheels. Esse design aqui é easy, né? Bruto, bruto. Brutalidade, brutalidade. Bora, 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 bora. Que nós temos que terminar isso aqui hoje. É brabo, né? É brabo, filho. É 300. Qualquer acelerada aqui é 300. É Brian, né, velho? É. Agora a gente tem que ganhar 6 estrelas em área de drift. Vamos fazer essa área de drift aqui, ó. Ela é pequenininha, mano, ó. Como esse aqui é o modelo tração traseira, né? É só jogar pra um lado e pro outro. Não precisa... Você pode fazer uma estrela apenas. Aí você vem aqui de novo até aparecer a mensagem de completo. Terminamos o evento sazonal. E ainda ganhamos o Taufon. E ainda ganhamos o Taufon.